Três reflexos da pandemia no varejo de rua de Nova York Uma grande novidade de Nova York tem sido vista nos restaurantes com novas áreas externas espalhadas pela cidade com a capacidade reduzida e a vontade dos consumidores de ficarem em locais mais arejados por conta da pandemia diversos estabelecimentos pela cidade expandiram as suas portas para a rua O que antes tinha o propósito de encantar e ser uma experiência de marca agora torna-se uma nova oportunidade de venda e recuperação da economia Muitas lojas estão novamente voltadas para a exposição e venda de produtos Muitas lojas investiram na conexão entre online e offline com o uso de apps que guiam a circulação dos clientes retirada em loja, caixas sem atendentes e outras tecnologias que trazem mais comodidade para os consumidores